Fala, galera do Rio! Nós somos a banda Rock Beats! Vocês pediram e nós abrimos uma sessão extra no dia 29, para quem não conseguiu comprar, o dia 30, não é isso? É isso aí, a sessão do dia 30 está lotada. A gente vai esperar vocês aí com um show completamente diferente de sexta. Então quem vai curtir na sexta-feira, pode curtir com a gente na quinta também, lá no celular de Botafogo. São poucos ingressos, hein? Bora! Vamos nessa! Valeu! Até lá!